Estamos ao vivo, estamos ao vivo, então Pra quem tá vendo gravado aí Já estamos ao vivo aqui pra vocês, beleza? Então, pra quem tá vendo gravado, vamos esperar um minutinho enquanto o pessoal vai chegando, tá? Então, deixa eu esperar o pessoal chegar Deixa eu ver quem tá chegando aí, que bebeu uma água, vamos esperando Tem o pessoal chegando já Deixa eu ver quem tá aí Samuel, Samuel, Pedro Lara, ou Nick, chegou já Deixa eu mandar aqui Beleza, hein, bom Já aceitou Ó, tem cachorro no fundo, mas considera, tá? Tem cachorro no fundo mesmo Aí, chegou, chegou, chegou Opa, pessoal, boa noite Fala, deixa eu perguntar aí pro pessoal já Logo pra começar, porque eu tô com medo de dar eco de novo Só que dessa vez comigo Seguinte, pessoal, tá com um... Como é que tá? Diz isso aí pra gente pra gente poder começar Alto tá bom? E o alto tá boa? Deixa eu ver, como vocês vão chegando aí Hoje eu vim preparado com o fone Vou segurar o celular aqui a live inteira Quero nem saber Não, qualquer coisa, ó Meu fone tem que ter que também pra contar Fone toque do lado Vamos ver Boa noite, pessoal Tá tudo bem, então, o som? Ninguém reclamou, então acho que tá bom Acho que tá bom Tá bom, tá bom Beleza Parece que tá ótimo Tem 27 pessoas já Beleza Muito boa noite pra todo mundo É... Pra começar, antes de tudo Durante a semana de lives aí Vocês não me viram, né? Vocês viram só o Henrique Que tá aqui embaixo hoje Hoje a gente tá trocado, né? O Henrique tá aqui embaixo É... Meu nome é Renan Proença Eu também sou aqui do Mepeiro Só que no caso Eu não sou tão focado assim Em astronomia Também sou medalhista Na Uniquíta de Astronomia Mas eu não sou tão focado em astronomia Por isso que Quem ficou responsável essa semana aqui Foi o Henrique Que ele é Multimedalhista na Oba De ouro E ainda é recordista na ModFog Então ele é mais gabaritado que eu Mas e hoje? Hoje a gente resolveu, então Fazer uma live juntos Pra falar como que você pode estudar Ao mês da Oba Mas antes a gente começar a falar de assunto E agora eu já me apresentei Você já sabe quem sou eu Henrique Por mais que o pessoal já esteja Cansado de te ver Vinha semana inteira Se apresenta aí, Henrique Rapidinho Pior que eu também não me apresentei Pra quem acompanhou Essas últimas três lives Eu não cheguei a contar com detalhes Assim Toda a minha trajetória E... A nossa ideia Eu acho que Quem aí não acompanhou Os últimos três dias Vá no YouTube depois E dê uma olhada Que a Oba tá chegando A Olimpíada Brasileira De Astronomia e Astronáutica Uma das maiores competições Uma das maiores Olimpíadas do país Como o Renan falou Eu tenho uma história muito forte Com essa competição Fui quatro vezes medalhista de ouro Na Oba E foguetes Quem acompanhou principalmente A live com o Dudu Sempre que eu falava de foguete Eu abri um sorriso Que é a coisa mais legal que tem Lançar foguete e garrafa pet E... Ano passado A minha equipe foi recordista Da Mobifog Lançando um foguete A 363 metros E o nosso objetivo aqui É incentivar vocês A participarem dessa competição Que agora Mesmo nesse ano Cheio de problemas Essa pandemia Que muita gente Acabou nem indo Na escola direito Esse ano Tem a chance De terminar esse ano Com três medalhas No pescoço ainda Então a gente explicou isso Hoje a gente vai explicar de novo Um pouquinho melhor pra vocês E que dia 12 e 13 de novembro Nós teremos a Oba E a nossa missão aqui Nessas lives É incentivar vocês E ensinar Como se preparar Com esse pouco tempo Que a gente tem Mas que é o suficiente Pra conseguir um resultado Bem legal Isso O pessoal tá chegando ainda Enquanto o pessoal vai chegando Acabamos de conversar Faz três minutos só Então Vamos pegar uns cinco minutinhos Só pra fazer uma revisão Da que a gente viu Nos últimos três dias E pra falar Como é que vai ser hoje Aí depois a gente começa A falar de hoje Aí vai Certo? Então Mas até antes disso Até antes disso Deixa eu até falar O que a gente vai ver Na live de hoje Então ó Só lembrando Na primeira live Que o Henrique fez Junto com o Dudu Que foi professor do Henrique E que Ele que tava junto com ele Foi o professor orientador dele Na Malfog Quando ele foi campeão Recordista brasileiro Na Malfog Naquele primeiro dia Já vou passar pro Henrique Fazer um resuminho Mas naquele primeiro dia A gente viu sobre Como você montou O projeto de Olimpíadas Na sua escola E como você consegue Convencer a sua escola De que Olimpíadas São realmente importantes A gente acabaram Falando bastante coisa Mas você quer Ficar algo rapidinho Sobre essa primeira live Pra o pessoal Lembrar um pouquinho? É Se a gente puder Se a gente puder Se a gente puder resumir A gente comentou bastante Sobre a importância As oportunidades As oportunidades que gera Como vestibular Bolsa em escolas Universidades A realização De conseguir uma medalha No pescoço Tudo isso Transforma a vida Dos alunos E da escola E o que a gente falou Nessa reta final Esse ano foi um ano Muito complicado Para as escolas Os professores tiveram Que aprender A se adaptar A aprender A gravar aula A distância Foi um período difícil Para muita gente Mas o que a gente comentou É que se você tem vontade De participar da OBA A melhor coisa É você ir atrás De um professor Que você tem um pouco Mais de contato Que você conhece Tem um pouco mais De afinidade ali E sempre ter um professor Ali Nem que seja Na realidade A gente comentou Que não precisa nem Ser um professor Necessariamente Pode ser algum monitor Da escola Algum auxiliar ali Que você tem um Contato mais próximo Você chega para ele Explica as Olimpíadas E pede para ele Inscrever a sua escola Te inscrever Nessas competições Então E daí a gente comentou Também sobre Como fazer um projeto De Olimpíada Dar certo Que é a importância Da referência De ter as premiações Ter as camisetas De Olimpíada Enfim Eu acho que Isso A gente explicou Muito bem É que dá para ter Uma ideia Da importância E como convencer Os professores A participarem Para quem perdeu Essa primeira live As três lives Que a gente vai dar Uma revisada Como a gente acabou De falar primeiro As três estão No nosso Youtube Para quem não conhece Nosso Youtube Ele não chama Olimpíadas Mas se você jogar Olimpíadas no Youtube Acha Da mesma forma Chama medalha Olimpíadas científicas Ou só joga medalha No Youtube Que você acha lá Essa primeira live Que foi com o Dudu Falamos da importância De Olimpíadas científicas Estar disponível É uma live Depois que assistir essa Assista ela Porque Todas as lives De semana Elas são importantes Mas principalmente Para todas elas Juntas Então Se você não assistiu A primeira Assista Se você não assistiu Beleza Mas se você quiser assistir De novo Está no Youtube Então Isso foi o primeiro dia No segundo dia Que foi anteontem O Henrique também Ele conversou com O João Batista Canali Que é o coordenador Da OBA Coordenador da OBA E da Malfog E que Nessa acho que Vale a pena Passar por cima Só Basicamente Os dois Conversaram sobre Como vai ser o modelo Da OBA Esse ano Então Mas depois a gente vai Explicar um pouquinho De novo Então Não vou Não vou se aprofundar Nisso agora Mas Para quem perdeu Essa live Também está no Youtube Falou um pouco Sobre a OBA E o Malfog Como é que vai sonar Esse ano O Henrique até comentou Que esse ano Você pode ganhar Até 3 medalhas Que é o da OBA Da Malfog Virtual Da Malfog Real Isso a gente vai Isso depois A gente vai comentar Que é um pouco melhor E a live de ontem Que eu fui a live Com a Catarina E eu não sei pronunciar O segundo sobrenome dela Catarina Como é que é? Klitsch Klitsch Pronto Eu me chamo só de Catarina E eu não sei pronunciar O segundo sobrenome dela Teve uma live com a Catarina Ela é medalhista Da OLA Que é a Olimpíada Latino-Americana De Astronomia Astronáutica Se não me engano Latino-Americana de Astronomia Olimpíada Latino-Americana De Astronomia Ela foi medalhista de ouro Na Olimpíada Latino-Americana De Astronomia Ontem Os dois conversaram Sobre um pouco A trajetória dela Como é que ela começou Do que que incentivou ela Como é que foi o passo a passo É até interessante Pra eu assistir a live de novo hoje Que eu assisti todas as lives duas vezes já Ao vivo E depois assisti de novo Foi bem interessante entender Que ela começou com Ela começou ganhando uma menção honrosa Aí ela ficou interessada pelo pique Ela foi lá Ganhou medalha pra conseguir o pique Aí depois ela foi aumentando Fomentando Então acho interessante perceber Quando ela começou Tipo pequenininha Uma menção honrosa no back Aí foi expandindo Até que chegou Tá lá na Columbia Na Columbia Se não me engano Columbia Tech Agora É Georgia Tech Georgia Tech Isso Então Pode falar Então vocês entendendo O que a gente precisa fazer Então vocês já sabem Quem a gente é Já resumimos as lives Que a gente fez Nos últimos três dias E antes de a gente começar Em si Entrando no tema do live de hoje Eu quero pedir uma coisa Acho que a gente já sabe O que eu vou pedir Tá vendo aqui Henrique Você tem que ser Nessa live de hoje Eu já estou enviando Até que eu estou enviando Até que a gente vai receber Enviei Um monte de gente Deve estar recebendo Isso aí agora E tem gente enviando Pra gente também Então beleza Ótimo Pode enviar pra gente também Não tem problema não Então envia aí Só porque A gente tem que ter sete pessoas Se chegar a cinco Não Não vou prometendo não Senão Henrique vai ligar comigo Só envia então Beleza E aí Que vamos fazer o pessoal Participar da OBA Que dá pra conseguir Um bom resultado ainda Esse ano E meu Esse ano que foi cheio De altos e baixos Eu acho que pra todo mundo Ainda uma chance aí De terminar com Eita Deu uma travada Terminar literalmente Com o nome do que a gente Tá fazendo aqui Medalhando com chave de ouro A ideia era justamente essa Terminar o ano Com chave de ouro E já começar com tudo Porque se vocês pararem Pra pensar A preparação Que vocês começarem Agora no final desse ano Muito provavelmente Em maio do ano que vem Nós teremos uma outra edição Da OBA Então Já Em pouco tempo aí Vocês já tem a chance De participar de duas edições Da Olimpíada Brasileira De Astronomia Isso Ótimo Então É isso aí Estamos com os minutinhos de live Então já fizemos as Devidas apresentações Que deveriam ser feitas E já vou avisar agora Desde o início Tá Pra gente poder começar Que pra quem não conhece Depois a gente vai explicar Um pouquinho melhor Só vou dar o disclaimer Agora Vou falar rapidinho Agora Que hoje A gente vai abrir inscrições Pro meio da lei Só que vai ser só No caso da live Depois a gente fala disso Mas Pra quem Tá interessado Fique sabendo O que a gente vai falar No final Certo E pra quem tá aqui Agora Fica até no final Da live também Porque a gente vai falar De um monte de coisa Até lotado comigo Em rir de cabeça Porque ele já é Mais experiente nisso Mas A gente vai falar Sobre várias coisas Que você pode fazer Durante esse mês A gente vai falar Sobre várias coisas Que você pode fazer Esse mês Pra conseguir Estar para o OBA Durante um mês Que é ter apenas um mês E Mas Pra você conseguir Capitar tudo Você tem que assistir a live inteira Então não adianta assistir Metade da live E depois ir embora Então assiste a live inteira E fica até o final E é isso aí Henrique, você quer começar? Isso aí Posso começar Posso começar Então vamos Passar um pouquinho Uma visão geral Pra vocês Pra quem não conhece Exatamente do que se trata A OBA Olimpíada Brasileira De Astronomia E Astronáutica E tem uma diferença aí Quando a gente fala Em Astronomia Muitas vezes a gente não sabe Exatamente o que é Essa diferença Mas Astronomia Quando a gente pensa em astros Quando a gente pensa em estrela Planeta Todo estudo da composição Dos movimentos Isso vai ser Astronomia Quando a gente pensa em Astronáutica São as tecnologias Que proporcionam Com que a gente vá ao espaço Então foguete Satélite Toda essa parte Que é mais relacionada A engenharia Vai ser relacionada A Astronáutica Então a gente tem na OBA Sete questões de Astronomia E três questões De Astronáutica A Astronáutica Pro pessoal mais novo Pessoal do nível 1 E do nível 2 Normalmente é mais relacionada A história da Astronáutica Então por exemplo Nós sabemos que o astronauta Nós temos apenas Um astronauta brasileiro Que é o Marques Pontes E isso costuma ser bem cobrado Para o pessoal mais novo Só que quando vai subindo Os níveis Até tem algo bem interessante Que pro pessoal do nível 4 Que é o pessoal do ensino médio Existe a jornada espacial Que é um evento Em São José dos Campos Que você conhece Todos os polos De desenvolvimento aeroespacial Do país Então você vai conhecer O ITA Você vai conhecer O Memorial Aeroespacial Brasileiro Que tem lá Uma réplica do foguete O VLS Que é o único foguete Que o Brasil tentou desenvolver Que chegaria ao espaço Mas acabou acontecendo Alguns problemas Enfim Você conhece Uma série de institutos Que são É uma experiência assim Única E pra participar desse evento Você recebe um convite Por causa das três questões De Astronáutica E tem um caráter Pro pessoal do nível 3 Quer dizer Do nível 4 Que são questões Que vão exigir Muita matemática E física Então é muito importante Pra quem tem interessado No nível 4 Só que daí normalmente Também o pessoal fala Que Ah, eu não gosto Tanto assim De matemática De fazer um monte de conta A OBA é uma prova Muito especial Que Eles não São Aquela prova Que vai cobrar Conteúdo pesado Vai querer que você Chegue sabendo Tudo de antemão Eles explicam Muita coisa no texto Então a OBA É uma das provas Mais interpretativas Que tem E não Ela não é Conteudista Então A gente pensa Pô Quem é no chat Coloca aí no chat Quem sabe O que é um solstício E um equinócio De verdade Assim mesmo Sabe o que é um solstício E um equinócio A gente lida com isso No ano Pelo menos Quatro vezes Aí Quando as estações Mudam Mas a gente Não sabe exatamente O que significa Esses termos O que faz O que é um dia Realmente de solstício O que é um dia De equinócio O pessoal está falando Que sabe Mas Por exemplo A prova da OBA Ela não vai exigir Que você saiba Todos os conceitos técnicos Então eles explicam Na hora da prova Esses conceitos Que muitas vezes A gente não Não aprende na escola Então Não vai ser uma prova Conteúdista E por causa disso Já vem uma primeira Dica essencial Que é você ir Para a prova Tranquilo Que é você Não chegar nervoso Porque pode Assustar um pouco Que a OBA Normalmente coloca Aqueles textos Gigantescos E isso assusta Muita gente Eu já vi Muita gente Que chegou Fazer uma prova Da OBA E deixou De fazer questões Que eram consideradas Fáceis Questões que você Resolvia com Uma multiplicação Uma divisão Tem Vou até falar Um pouquinho de mim Porque assim Ao contrário do Henrique A minha história Com a OBA É bem diferente A minha não é tão Legal Calma Ela passa Sabinando Agora No meu caso Da OBA Eu só fiz a OBA Quando eu estava No terceiro ano No ensino médio No meu último ano Que eu poderia fazer a OBA Porque até então Eu não tinha feito Porque minha escola Nunca tinha feito a OBA Nunca tinha feito a OBA Aí quando eu fui fazer a OBA Eu fui sem estudar nada Eu não sei nada De astronomia mesmo Não sei nada No ano inteiro Porém Só com o meu conhecimento Que eu tinha de matemática Mesmo é de interpretação De texto Obviamente que eu não consegui Fazer a prova inteira Eu não consegui tirar o 10 Porque tem umas coisas Que você tem que saber De qualquer forma Mas eu consegui tirar Mas não sei o que eu não sei Eu tirei 7.2 7.5 E consegui até me classificar Para treinamento online Da OBA Isso porque eu não tinha Uma base tão forte Só fui com a matemática E com a interpretação de texto Então assim Isso de você realmente Não ficar tão nervoso É muito real Porque Eu consigo Eu consigo Ir muito bem na OBA Sem saber astronomia Talvez eu consegui bem No meu caso Não é que eu sabia nada Eu sabia astronomia sim Um pouco Só não tinha estudado para a OBA Eu sabia astronomia sim Um pouco Só não tinha estudado para a OBA E sabia matemática Agora Se você consegue estudar Os conteúdos Exatamente Você tem a domínio Na matemática Da interpretação de texto Pô Aí é o campo perfeito Mas pode continuar Só queria fazer esse comentário Inclusive o Eugênio Acabou de perguntar aqui Mesmo assim Ajuda a estudar o conteúdo Sim Ajuda bastante Tem alguns conteúdos específicos Que você precisa saber E mesmo que a prova explique Vai ser bem mais fácil Se você souber Até foi uma experiência Que aconteceu comigo Que a primeira prova da OBA O pessoal do nível 4 Tem 4 horas para fazer Então é uma prova Até que relativamente longa Não são muitas Olimpíadas Que passam disso E é um tempo até bem tranquilo Se você for fazendo Com bastante atenção Você consegue fazer Com certa tranquilidade Mas algo que eu vivi Foi no segundo ano Do ensino médio para o terceiro Eu estava estudando Para a seletiva da Internacional Então eu estava estudando Ali os conteúdos Para Que classificavam Para uma Olimpíada Internacional E eu já estava tendo Que estudar coisas Muito avançadas E quando eu cheguei A fazer a OBA Do terceiro ano Do ensino médio Tinha conteúdos ali Que eu olhei Eu já fazia tempo Que eu não fazia A prova da OBA Eu tinha feito um ano atrás E eu percebi que Agora aquelas questões Eu já sabia exatamente Do que o assunto Estava falando E eu consegui fazer A prova inteira Em coisa de uma hora e meia Que normalmente Eu ficava até o final da prova Porque eu Só de ler as perguntas Eu já sabia O que eu precisava fazer Então Você não precisa Chegar nesse nível A menos que tenha alguém aí Que esteja sonhando Com uma Internacional Desde já Vai ser natural Você chegar nesse processo Mas o ponto é Você E é justamente por causa disso Que a gente está falando Que vale muito a pena Participar da OBA Nesse ano Mesmo com um mês De preparação Você consegue chegar Não sabendo exatamente Todos os conteúdos Mas conseguir um bom resultado Pelo que a prova passa Mas conforme você vai Fazendo mais questões Entendendo os conteúdos Estudando aquilo Vai ficando cada vez Mais fácil E tem conteúdos Como por exemplo Constelações Que é muito importante Você saber antes Para conseguir resolver As questões Então Se eu começar agora Terei que dar atenção Especial para a OBA Se fosse começar agora Para a OBA Desse final de ano Eu acho que A atenção especial Assim É a única Olimpíada Uma das únicas Olimpíadas Que vai ter aí Até o final do ano Então acho que Se você estudar Um pouquinho por dia Você já consegue Ter um resultado interessante Nessa OBA E isso é um comentário Que eu não sei se o pessoal Sabe porque Não chegou a falar Nas últimas lives Mas Ontem a gente trouxe A Catarina Que ela foi medalhista De ouro na ULA Só que o Henrique Ele também chegou Muito perto de ir Para uma internacional Então assim Ele também tem Bastante experiência No processo seletivo E na parte mais A profundidade de astronomia Você ficou em vigésimo O lugar do pessoal Que você sabe Você quer explicar melhor? Você vai explicar melhor Para mim Posso explicar Posso explicar Só para vocês entenderem O processo A gente comentou bem Isso na live de ontem Existem as Olimpíadas Internacionais de Astronomia Então todos os anos Dez alunos São selecionados Para representar o Brasil Em competições Por exemplo Ano passado Foi na Hungria Então imagina Você poder viajar Para a Hungria Para fazer uma prova Representando o Brasil Isso é um sonho Para a maioria dos estudantes Era um sonho Para mim Só que é um processo Muito extenso Você imagina A UBA participa O Canale falou ontem Em 2019 Participaram 800 mil alunos Imagina pegar 800 mil alunos E escolher 10 É um processo seletivo Muito E aí que eu falei Que precisa estudar Conteúdos muito avançados Mas Eu cheguei Na última etapa Desse processo Que são os treinamentos Das equipes Da Internacional E são treinamentos Com 25 pessoas Para finalmente Aí sim Selecionar 10 pessoas E eu fiquei ali Entre os 20 melhores Então por 10 pessoas Eu não representei o Brasil Em uma das equipes Internacionais Então Até perguntaram E por causa disso A gente tem feito Para quem não conhece A gente vai falar Um pouquinho melhor No final Mas eu já queria Fazer um gancho Para falar sobre O medalhei Que é o nosso curso Preparatório das Olimpíadas E a gente fez justamente Uma divisão de matérias Primeiro Para você saber A gente dividiu Em 12 matérias O nível 3 e o nível 4 Então até Anotei aqui Você falou que eu não tinha A colinha Mas Para saber as 12 matérias A gente dividiu Em 12 matérias O pessoal da OBA A primeira delas É matemática, gráficos E interpretação E é justamente O que eu falei Matemática, gráficos E interpretação Pessoal É o que mais vai cair Para o nível 4 E uma das matérias Que mais caem Para o nível 3 E é justamente Questões Exatamente São justamente Questões Que você não precisa De nenhuma bagagem Você não precisa De nenhum conteúdo Para você conseguir resolver É interpretação E às vezes Essas questões Podem ser até pegadinha A gente estava Comentando sobre uma questão Sobre os pontos Lagrangianos Vocês sabem O que são Os pontos lagrangianos São pontos São pontos Assim da órbita Que a gravidade Meio que se anula É um conceito Super legal E tal Só que tinha Um texto gigantesco Um texto gigante Explicando sobre isso Só que a questão A pergunta mesmo Era um negócio Super bobo Ele perguntava Por exemplo Quantas vezes A Terra é mais rápida Do que a Lua A pergunta era Tipo isso mesmo E ele passava A velocidade dos dois Então são Questões desse tipo Que você pode se assustar Você vai olhar E falar Meu Deus Eu não faço ideia Do que são pontos Lagrangianos Que é um texto gigante E você pode se assustar Mas é justamente Essa mentalidade De fazer a prova Tranquilo Lendo os textos Com calma Lendo as perguntas Antes Que você consegue Um bom resultado E consegue acabar Pegando uma medalha Mesmo com pouco tempo De preparação Então a gente dividiu Matemática, gráficos E interpretação Características dos astros Então saber Diferenciar os planetas Pelas características deles Isso é uma matéria Que é importante Vocês estudarem Mas muitas vezes Vocês já sabem Isso também A gente sabe Algumas características De Saturno De Marte Então não é algo Tão complicado Depois tem órbitas Dinâmica do sistema solar Dividindo a Terra Movimentos da Terra Lua Lua é algo importante De vocês saberem Saberem As fases da Lua Como ela se comporta Qual é o nome De cada uma das fases Olhando para a Lua Depois nós temos Estrelas E luminosidade Constelações Que é um conceito Também muito importante De estudar Antes de fazer a OBA E depois Foguetes Satélites E história da Astronomia Mas pessoal Pode até assustar um pouco Esse tanto de matéria Mas na realidade A maior parte da prova Vai ser justamente Matemática, gráficos e interpretação Então até perguntaram Ali em cima O pessoal falou bastante No chat aqui Mas qual seria Uma estratégia básica Para a OBA Aí que a gente Já começa a entrar No que a gente Quer falar justamente Nessa live de hoje Não vai ser uma prova Extremamente conteudista Vai ser uma prova Que vai cobrar Muita interpretação E a maioria Dos conteúdos complexos Ela vai explicar No próprio texto Então uma boa estratégia É você pegar As provas anteriores E começar a tentar resolver Então a gente sempre fala isso Quando o pessoal pergunta Como estudar para a OBA Entra no site da OBA OBA.org.br E vai ali Nas provas anteriores E começa a tentar resolver Além disso Só de começar a resolver Você vai Você vai Acabar descobrindo Várias coisas E é importante Aí sempre O Renan Vou até deixar O Renan falar Daqui a pouco Sobre o ciclo de feedback Que a ideia Isso é muito importante Para as Olimpíadas De você aprender A se autoavaliar E estudar sozinho Que é justamente Você ver onde você Está errando E conseguir Se autoavaliar E ver onde você Precisa melhorar Então Só de você Indo fazer questões Vocês vão perceber Faz a prova com calma Como se fosse Na hora da OBA realmente Com o tempo certo Lendo os textos Sem pressa ali Com a cabeça Tranquila E vocês vão ver Que várias questões Vocês vão conseguir fazer As questões Que não conseguirem Vocês tentam Descobrir o tema Daquela questão Tentam pesquisar Um pouco Tem vários conteúdos Na internet Bem bacana Que explicam Esses conceitos De astronomia Depois tenta Fazer de novo Não conseguiu? Os gabaritos São uma ótima forma De você Aprender um pouco mais Sobre aqueles assuntos Porque o gabarito Eu costumo dizer Assim que o gabarito É uma das melhores Coisas das Olimpíadas Porque as Olimpíadas Especificamente Elas sempre vão querer Que você Tenha uma linha De raciocínio específica Você olhou Para uma questão Você vai ter que imaginar Qual o primeiro passo Para resolver aquele problema E o gabarito Sempre vai colocar ali A receita de bolo Assim O passo a passo Então dá para aprender Muito com o gabarito Explica um pouquinho Do ciclo de futebol Tem algumas Olimpíadas Por exemplo Que dá o gabarito Mas dá só Tipo a letra Resposta Já no caso da OBA Ela realmente explica A questão Então isso é muito bom Então tipo assim O gabarito Acaba que É muito interessante Porque você consegue Aprender os assuntos Com a própria Prova da OBA Você viu o assunto Você viu a questão Você não sabe o assunto Beleza Só que no próprio gabarito Vai explicar Muito provavelmente Lógico Que não vai explicar De forma aprofundada Mas O básico do básico Você vai entender Só terminando isso Agora Uma coisa bem interessante É o seguinte Para quem é um pouco Mais antigo aqui Já acompanha gente Um pouco mais de tempo Recentemente Em julho Julho para agosto A gente teve o clube C39 Que foi um exemplo Que a gente teve 20 lives De 7 e 39 da manhã Em que era basicamente Live de como estudar Eu ensinei várias técnicas Que são as que eu uso Para estudar Que por mais que hoje Eu trabalhe Eu também estudo E E E Algumas dessas técnicas Especialmente uma Que eu acho que é a mais importante De todas Eu vou compartilhar rapidinho Com vocês Que dá para se usar Nesse tempo que você tem Mais ou menos um ano Um ano Ou um mês Estão ficando louco Mais ou menos um mês Para alguma Que é basicamente o seguinte Eu fiz até alguns postos Sobre isso Mas eu vou explicar rapidamente Que a gente chama De ciclo de feedback Basicamente o seguinte Como é que isso funciona Isso Só para você ter uma ideia De onde eu me baseei Eu não sei se o livro Vai estar aqui Me baseei nesse livro aqui Que chama School Esse aqui é um livro Feito para Gerenciamento de projetos Para empresas E também Me baseei um pouco De como funciona O método científico Que é o que você aprende Na escola mesmo Que o cientista usa Qual que é a ideia Por trás desse aqui Dos métodos científicos E desse ciclo de feedback Que eu falo É para o feedback Como assim? Vamos explicar O que estava de trás Do método científico? Bem O método científico Você vai criar uma Você vai criar uma hipótese E nela você vai testar E vai obter algum resultado E a partir disso Você vai fazer alterações Para continuar testando E melhorando Assim por diante O Scrum Que é o gerenciamento Principalmente para empresas Mas não consegui pegar Bastante coisa aqui É muito parecido Ele divide o trabalho Por semana Então toda semana Você vai trabalhar Você vai organizar o trabalho Só que principalmente No final Vocês vão fazer um ciclo De revisão Vão entender O que aconteceu na semana E vão tentar melhorar A partir daquela semana A partir daquela semana E vão tentar melhorar Para a próxima Basicamente isso Como é que você aplica Isso em Olimpíada E foi o que a gente Procou no C319 Vou resumir aqui Vamos lá Você pode usar isso Para cada prova que você pega Por exemplo Você pegou uma prova Então Pegou uma prova Da OPA para fazer Fez a prova O ideal Que quando você pega Uma prova Para fazer A primeiro momento Você acha que você faça Sem Não faça simulando a prova Então Pega o celular Eu ia pegar o celular Para mostrar Mas estou filmando aqui Pega o celular Coloca as 4 horas Você pula nível 4 Coloca o tempo da prova No seu nível E tenta fazer a prova Como se tivesse na hora da prova mesmo Ah Renan Não sei um monte de assunto Não tem problema Calma É só para você testar Aí nisso Depois você vai ver isso Depois que você fez a prova Aí entra a parte De você começar A trabalhar em cima dela Na hora da correção Você vai conseguir corrigir E ver Qual que você errou Qual que você acertou Mas principalmente Você chutou Alguma questão Muito provavelmente Você geralmente chuta as questões Então tá Das que você chutou Das que você acertou Você acertou Porque você sabia Porque você chutou Isso é bem importante Porque o pessoal Às vezes vai correr de prova Henrique Aí vê Ah eu acertei essa questão Mas ali a pessoa chutou A pessoa não aprendeu nada Daquela questão Só chutou Então tipo assim É importante saber Você acertou Mas você chutou Ou você realmente sabia a questão E a partir disso Você consegue alguns dados valiosos Que dados são? Para começar A partir das questões Que você errou E das que você acertou E chutou Ou seja Você acertou Mas você chutou Você consegue saber Quais questões Você mais errou E das que você mais errou Você consegue identificar O assunto delas E no próprio gabarito Da prova Vai ter resolução Então você consegue identificar O assunto Pelo próprio gabarito O gabarito fala Geralmente Você consegue entender Um pouco do assunto Pelo próprio gabarito Mas principalmente A parte mais importante É você entender Como se fosse um ciclo Como se fosse um ciclo Como se fosse um ciclo A prova inteira Fez a prova Corrigiu Entendeu o que você errou A partir disso Você consegue até Em cima disso Identificar os assuntos Dar o assunto separadamente E depois que você fechou a prova Depois que você fechou a prova Você se errou isso Você já corrigiu tudo Identificou o que você errou Já viu o gabarito Você basicamente fechou um ciclo Muito provavelmente É com certeza isso Depois que você terminou a prova Saberam mais Que você começou Por quê? Porque você percebeu Que você errou E estudou em cima Então fechou um ciclo já Quando você consegue Trabalhar acima de ciclos Primeiro que você consegue Muitos dados Que dados são esses? Ah, porque você está acertando Se você for uma pessoa Muito metódica Eu não sou tanto assim Mas eu já comecei a fazer Mas desistir Mas eu sei de gente Que é muito metódico A pessoa Eu já vi isso de verdade Quando eu estava para o Enem Antigamente Eu vi um pessoal Que estava comigo Era um pessoal meio loucão Assim Eles faziam planilha Do que errava Do que acertava Aí pegavam Faziam uma análise de dados A partir da planilha Tipo, criavam umas coisas Muito loucas Obviamente você não precisa fazer isso Mas se você for meio louco Assim pode fazer também Que é interessante Você consegue pegar Os dados valiosos Mas Isso é bem importante Então assim Não faça a prova para fazer Só para finalizar Não pega a prova Faz a prova E vai embora Pô, a prova não é para você fazer E ir embora É para você aprender com ela Então Minha parte está aí Do que do ciclo de Ribeiro Bem, enquanto você falava Eu pensei em várias coisas aqui A Camila Inclusive Falou aqui no chat Se olhar o resultado Gabarito Não é algo Prejudicial A gente aprende um pouco Isso na escola E de certa forma É verdade Mas tem algo bem importante E aí eu já quero Vou até fazer um gancho Com outra pergunta Que A gente bate muito na tecla A gente fala muito Sobre as Olimpíadas Elas cobrarem de você Elas querem que você tenha A capacidade De resolver problemas Então Óbvio que você vai ter que saber Algumas coisas Saber matérias Saber, por exemplo O que é uma constelação De fato Mas a maioria das Olimpíadas Querem que você aprenda A resolver problemas Então quando a gente Pensa num canguru Por exemplo É uma prova que A maioria das vezes É puramente raciocínio lógico É você conseguir Conectar dois pontos Que você não sabe O caminho para eles Mas de alguma forma Você encontra uma solução E acaba conseguindo Achar uma resposta Para aquele exercício Então as Olimpíadas Sempre vão cobrar Muito raciocínio lógico E o que é o raciocínio lógico? É basicamente Você conseguir Achar soluções E ir caminhando Um passo de cada vez E isso os gabaritos Ensinam de uma forma Muito boa Quando eu aprendi isso Porque muitas vezes A gente vai ali Ver uma questão De matemática Por exemplo Exatas é um exemplo Mais fácil Porque muitos gabaritos Por exemplo Tem lá uma equação E qual a resposta? Coloca lá o número E isso A gente não observa A parte mais importante A parte mais importante Da resolução de um exercício Não é a resposta final É justamente a resolução Como você fez Para chegar lá Por isso que Até a OBA E a maioria das Olimpíadas Dão muitos pontos Pelos passos Que você dá Isso é muito comum Nas Olimpíadas de Matemática Como a Olimpíada de Matemática Da Unicamp A segunda fase Da OBMEP Cada passo Que você dá Em direção A resposta Isso já vale muitos pontos Então qual a grande magia O grande pote de ouro Ali dos gabaritos? É que ele ensina Quais são Quais são as ideias Que você tem que ter Para conseguir dar Os passos necessários Para chegar na resposta Então qual a maneira errada De estudar pelo gabarito? É você olhar a questão Falar Putz Não sei fazer E daí você pensa Um pouco ali Ah não faço ideia Deixa eu olhar o gabarito E daí você olha Nossa A resposta é essa Tá beleza Entendi Beleza Aí você deixa Deixa ali Tá vou para a próxima questão E esquece Essa não é a forma correta Estudar pelo gabarito Só que se você estudar Da forma correta Você vai conseguir crescer Muito mais rápido Nos estudos O que seria Por exemplo Cheguei lá Numa questão da OBA Não consegui fazer Primeiro Meu Viaja mesmo Imagina Tenta As soluções Mais mirabolantes Possíveis Para tentar tirar Alguma coisa Tentar colocar Alguma coisa Escrever alguma coisa Desenvolver alguma ideia Não tem ideia Não sei nem por onde começar Provavelmente você nem sabe Do que se trata Aquele assunto Então você deveria Estudar os conceitos básicos Agora Enrosquei alguma coisa Ali na resolução Tive alguma ideia Mas a partir de algum ponto Eu não sei como prosseguir O gabarito vai te mostrar Quais são as ideias Que você precisa ter Para continuar seguindo Em direção à resposta Então o valioso do gabarito Não é a resposta final É a linha de raciocínio Para chegar na resposta E essa linha de raciocínio Você não vai decorar Você vai entender Você vai compreender Então A partir do momento Vai ter uma questão ali Sobre gravitação Vamos dizer assim E daí A questão vai explicar Que os corpos Um corpo atrai Outro corpo Isso vai Vai gerar uma Força gravitacional E tal Ele vai explicar Aquele conceito E o que você deve pensar Quando aquele conceito aparece Você não vai decorar a fórmula Você vai entender O que Qual a linha de raciocínio Que você precisa ter Então isso é muito valioso Do gabarito E daí até fazendo Um gancho agora Com outra Outro ponto Que apareceu aqui O pessoal tinha falado Que Algum Alguma pessoa aí no chat Falou que um amigo dele Conseguiu uma medalha de bronze Na UBA Sem estudar E eu tenho Uma experiência Alguns amigos meus Quando fizeram a UBA No terceiro colegial Eles não estudaram Para a UBA E conseguiram Uma medalha de prata E isso Isso pode Pode enganar um pouco Na realidade Porque o que acontece Esses amigos Em questão Eram pessoas Que estavam Extremamente engajadas Em Olimpíadas Já faziam um bom tempo Que é o mesmo caso Do Renan E E as Olimpíadas Vão fazer justamente Isso que a gente está falando Que é Te ensinar A resolver problemas Te ensinar A pensar A desenvolver Seu raciocínio lógico E é isso Que a maioria das Olimpíadas Vão cobrar Então um cara Que já está participando Das Olimpíadas Pode acabar Aparecendo uma surpresa É até comum Algumas Olimpíadas Que você nem esperava Você acabar conseguindo Uma medalha Mas não levem isso Como Não precisa estudar então Na realidade Você precisa sim Desenvolver o seu raciocínio lógico E uma boa forma De fazer isso É começar com as provas anteriores Tem até aquela frase Lá do Joel J Que o campeão Não se surpreende Meu Você pode até Acabar conseguindo um resultado Ter uma surpresa Mas se você quiser Um resultado excepcional Se você quiser Uma medalha de ouro Ir para uma internacional Você vai precisar estudar Você vai precisar Compreender os assuntos E E não tem nada melhor Do que conseguir uma medalha Por você saber Meu Eu sabia o que eu estava fazendo Então Como eu disse No meu caso Por exemplo Eu nunca tinha estudado Especificamente para a UBA Mas não é que eu não sabia Astronomia Porque a partir do momento Que você estuda física Por exemplo Você consegue Muitos conceitos Que são muito Para semelhantes À astronomia E eu também A gente estudava Um pouco de astronomia Não para a UBA Mas para alguns lugares Que eu achava interessante Então assim Eu não estudei para a UBA Beleza Eu cheguei E tirei Idade prata Mas Também tem que ver O meu histórico Se você só chegar Sem saber nada mesmo Você pode até ganhar Mas aí Já é um pouco mais difícil Então assim Não é que eu sempre Estudar O pessoal perguntou Para começar aqui De a UBA 12 e 13 de novembro A prova vai ser online E Ela vai usar Para quem não sabe Ela vai usar O mesmo sistema Da ONC Então Para quem fez a ONC O sistema de prova Seria praticamente igual Vai ser bem parecido Estou lendo Pode falar Estou lendo as perguntas Aqui o pessoal Conversou bastante Bastante Falaram sobre o padrão Da prova Isso E é justamente A UBA Uma das provas Que mais segue Um padrão assim Que sempre vai ter As sete questões De astronomia Três questões De astronautica As questões De astronautica São muito parecidas Sempre Vão cobrar Algum conceito Às vezes Um conceito De física Conceitos De Satélites Que não é algo difícil Também Você consegue Lendo o texto Compreender Então É bem importante Sim você Aqui ó O Juan falou Lucas Shogi É Shogi? Eu acho que fala Shogi É bravo em astronomia Astrofísica Ele tava nos treinamentos Da Internacional Esse ano ele vai pra Internacional Inclusive Em que plataforma Iremos fazer a UBA? É a plataforma Da Olimpíada Nacional De Ciências A ONC Mas aí vai ser A prova da UBA Que vai ser feita E O que eu queria É até legal Comentar isso Da plataforma Falando pra vocês Enfim Antes Dá um resumo Uma boa maneira De começar a estudar Pegar as provas Anteriores Começar a resolver E observar justamente Esses padrões A UBA coloca textos longos Não se assustem com isso Façam as questões Com tranquilidade Façam na calma Prestando muita atenção Os cachorros aí Começaram a laxer Fazendo a prova Fazendo a prova com calma A partir disso Vocês já vão começar A perceber alguns padrões Da prova da UBA Já vão começar A entender alguns conceitos Que antes vocês Até talvez não entendessem E... Eita nóis É... Alguns conceitos Que vocês até talvez Não entendessem E resolvendo a prova Vocês vão começar A entender Algo muito bom É vocês estarem Em contato Um contato constante Até a UBA Que vai ser em novembro Com as questões Então algo muito legal De se fazer É baixar o aplicativo Simulado UBA É um aplicativo Que tem pra Android Pra iPhone Dá pra baixar Em qualquer celular E lá você tem Todas as questões Da UBA E você pode Ficar fazendo Então eu Acostumava Eu me acostumei Lá no nono ano E perguntaram até Se dá pra fazer Uma boa preparação Em um mês Eu acho que no nono ano Eu não me preparei Por muito mais tempo Do que um mês não Só que nesse um mês Qualquer tempo livre Que eu tinha Eu entrava no meu celular E ficava lá Fazendo questão da UBA E daí eu errava Eu lia Porque eu errei E deu beleza Vamos pra próxima Vamos pra próxima Eu ficava fazendo isso Quando eu tinha tempo livre E isso ajudou muito Porque é justamente O que a gente Tá comentando Que a UBA tem um padrão E várias questões Até eram bem parecidas Quando eu fui fazer A UBA de fato Vi que a UBA é prova Cai na live sem querer E tamo aí A UBA é a Olimpíada Brasileira De Astronomia e Astronáutica Que vai acontecer Agora em novembro Se você não conhece Vai Pesquisa aí Assiste a live até o fim E participe Que a sua vida Pode ser transformada Por causa disso Os 25 melhores Ganham ouro Ou vai ser Quem atingir 20 pontos A UBA tem um número Específico de medalhas Eles já tem 50 mil medalhas prontas É a Olimpíada Que mais distribui medalhas Então É pelo número De notas mais altas Já tem um número definido Então vai depender Do quão bem as pessoas forem Pra definir a nota de corte Da medalha Porque lá tem treinamento Pesado As aletas do foguete Dá pra usar Tá, eu vou comentar um pouquinho Da Mob Fog Então agora com vocês Acho que a gente já falou Um pouco da UBA E o importante é o seguinte Pra finalizar também Eu falei sobre as 12 matérias Que o pessoal do medalhei Tá tendo aula Então matemática Gráficos de interpretação Características Dos astros E por aí vai Mostrar os dados Pra vocês No medalhei A gente tem uma aula Mostrando essa estrutura de prova Um PDF Certinho lá Mas passando pra vocês As matérias que mais caem As 6 matérias que mais caem Do nível 3 e do nível 4 Nível 3 Pessoal do fundamental Pessoal do 6º ano Do ensino fundamental 2 Ao 9º ano A matéria que mais cai É satélites Desde 2014 Nós tivemos 12 questões De satélites Depois disso Nós temos Dividindo a Terra Então saber O que é o A linha do Equador Latitude O trópico de Capricórnio O trópico de Câncer Caíram 7 questões Desde 2014 Depois Movimentos da Terra Então saber justamente Os movimentos que a Terra faz Isso vai implicar Nas estações do ano Tudo isso Tivemos 7 questões Desde 2014 Depois nós temos Foguetes Matemática, gráficos e interpretação E constelações Sendo bem sincero com vocês As questões de satélite Matemática, gráficos e interpretação E movimentos da Terra Normalmente você conseguiria fazer Apenas com o que ele passa no texto As questões de constelação E dividindo a Terra Talvez você precisasse Saber um pouco Já entender um pouco mais Desses conceitos Antes de chegar na prova Mas não são conceitos difíceis E por isso dá tempo De se preparar Faltando um mês Isso era para o nível 3 Para o nível 4 Já muda bastante a coisa Desde 2014 Nós tivemos 16 questões De matemática, gráficos e interpretações Então é um número bem maior Depois disso nós temos Satélites e foguetes Satélites 9 questões E foguetes 7 E aí vocês já percebem o seguinte Satélites e foguetes É qual matéria? É a astronáutica Então Dessas 3 questões É muito importante Você entender esses conceitos E até as oportunidades A oportunidade da jornada Espacial É algo único Assim que vale muito a pena Você se dedicar um pouco A mais para isso E a dica É o que a gente tinha comentado No começo É você estudar A sua matemática E a sua física Estudar satélite Em específico Assim Não compensa muito Ele explica no texto O que são os satélites Como resolver e tal Agora treinar a fazer conta rápido E física Leis de Newton Cinemática É bem importante Bem importante dizer uma coisa também Na OBA Não só fazer conta rápido Mas também Você vai ter que saber Algumas coisas de matemática básica Que o pessoal ignora Tipo Fazer conta com Divisão com vírgula Todas essas coisas de matemática básica Que o pessoal geralmente ignora Porque é básico Você chega na hora da prova E faz tempo que você não faz isso Você dançou Entendeu? Vai dar um trabalhão Então assim Até aproveitando Falando No Medalei Tem uma playlist de aulas lá Que já tem 13 aulas Acho que tem mais de 10 horas De aulas disponíveis Acho que umas 12 já Só de matemática básica Por exemplo Então por exemplo Pra quem é do Medalei também É bem importante Inclusive pra OBA Também fazer a parte De matemática básica Porque Claro que não tudo Mas principalmente A parte mais básica Básica mesmo Porque você vai precisar E agiliza muito A agiliza bastante E as vezes a gente Não dá muito valor pra isso No primeiro ano Do ensino médio Ali pro segundo Eu comecei a treinar Realmente Fazer conta com vírgula Que a gente não tá Muito acostumado A mexer com números grandes E isso foi bem importante Pra conseguir fazer a prova Rápido Depois Nível 4 Então como eu tava comentando Matemática Satélites e foguetes É o que mais cai E depois a gente tem novamente Dividindo a Terra Movimentos da Terra E constelações Então esses 6 assuntos São os mesmos Pro nível 3 E pro nível 4 São esses 6 assuntos principais Então Interpretação Que fazendo as provas anteriores Você vai conseguir aprender muito Satélites e foguetes Que são as questões de astronautica Dividindo a Terra Movimentos da Terra E constelações Esses 6 tópicos São os que mais caem na OBA E eu acho aí Que se vale a pena Estudar um assunto Nessa reta final aí Eu diria que entender um pouco Sobre as constelações Entender um pouquinho Sobre como a Terra Como é feita essa divisão Da Terra aí De latitude e tal E também ano bissexto Esse ano é bem importante A gente está Vivendo um ano bissexto Aí 2020 Entender o que é um ano bissexto Entender que em fevereiro Que é adicionado Um dia a mais Esses conceitos São bem importantes Mas Eu acho que Vocês já conseguiram entender Que é bem possível sim Se preparar nesse um mês Fazendo provas anteriores Seguindo esse ciclo de feedback De sempre estar se autoavaliando E você vai aprender Muita coisa nesse processo De estar em contato Com essas questões aí Nesse um mês Sobre o Mobfog Você quer falar alguma coisinha? Então O tempo está voando aqui Já vai fazer 50 minutos Que a gente está em live Então comentar um pouquinho Por cima para vocês Da Mobfog Eu A minha maior experiência Foi justamente Com a Mobfog Eu tive uma experiência Gigante também com a Oba Mas a Mobfog Foi aí O meu xodó Do ensino médio Que lancei mais de 150 foguetes Quebramos o recorde Da Mobfog Lançando um foguete A 363 metros Então a competição Eu acho que existe Já a coisa De 10 anos De competição Participam 150 mil alunos Por ano Perto de 200 mil E foi a distância Mais longe Que um foguete voou Desde o início Da competição E E para quem está Interessado Eu recomendo muito Muito que vocês Comecem a lançar foguete O pessoal do medalhei A gente até brincou lá Que o pessoal Que começou a fazer foguete Falou Henrique Você tinha que ter avisado Que eu Ia começar a pensar Em foguete O tempo inteiro Porque realmente acontece Porque é você pegar A ciência E colocar na prática Então a gente está Muito acostumado Na escola A ficar o tempo inteiro Ali Passando teoria Na lousa Escrevendo caderno Reproduzindo Na hora da prova E quando a gente Fala sobre foguete Pode ter dois pensamentos A pessoa ou achar Que não é para ela Tipo Nossa Eu não vou lançar foguete Deve ser um negócio Muito difícil Ou até Quando descobre Que é foguete De garrafa pet Achar que não é Algo tão legal assim Mas se vocês vissem O que é Uma garrafa pet Voar a uma distância De 363 metros Não é pouco 363 metros É bastante coisa Inclusive é difícil Achar um espaço livre Para lançar foguete Só comparando Qual que é a altura Do maior prédio No Brasil mesmo Você lembra? A primeira aula Do medalha A gente faz Por isso que eu falei Mas eu esqueci Acho que 200 metros É uma coisa assim É Não chega nem nos 300 metros O maior prédio Do Brasil E E daí A gente até coloca Em comparação Que a velocidade Estimando assim A velocidade Que o nosso foguete Que o nosso foguete Saiu da base De lançamento É mais rápido Então a garrafa pet Sai mais rápido Do que a velocidade Mais rápida Que já foi registrado Por um carro De Fórmula 1 Então É um negócio Assim que Meu É sensacional Você poder ver E colocar a ciência Na prática Você começar A ver os conceitos Da física Aplicados no mundo real E justamente O que o Renan Falou do método científico Você Começa a colocar A ciência em prática Mesmo De criar hipóteses Colocar em prática Analisar os resultados E eu acho O Mobfog é 100% isso Oi? O Mobfog é 100% isso É, exatamente E você Começa a se sentir Ali realmente O cientista De estar desenvolvendo Um projeto na prática Então a gente Sempre incentiva A participar da Mobfog Justamente por ser Uma ciência ali Que você consegue ver Com a palma da mão E ver os resultados Teste após teste Melhorando Mas Talvez Você Prefira a astronomia Tem espaço Para todo mundo Mas eu faço convite De participarem Da Mobfog E a dica que eu dou Para vocês Tem bastante material No YouTube O Manual do Mundo Inclusive A gente está Para fazer um material Junto com o Manual do Mundo Eles têm alguns vídeos Mais simples Explicando sobre foguete O canal da Oba Tem muita coisa Sobre foguete O pessoal do Medalhei Está tendo aulas especiais Agora Focados em foguetes De alta performance Então Lançar realmente Um foguete Para ser medalha de ouro Mas vale muito a pena E aí eu já dou Os dois passos Quem não Talvez fosse participar Da Mobfog E achou interessante O que a gente falou Primeiro passo Vai atrás de uma equipe A equipe É até de três alunos Vai atrás de uma equipe Depois disso Montou a equipe Encontra um lugar E começa ali Vai atrás De comprar os materiais Fazer os testes E dá É muito legal E vocês vão se divertir Muito fazendo Esses testes juntos Então O Reis perguntou Inclusive o Reis Do Medalhei Ele pode até O Reis Eu vou falar para o Henrique Responder essa pergunta Mas Quando você tiver mais perguntas Você pode até No chat do Medalhei Lá no Telegram Perguntar Para quem você também Do Medalhei E o Henrique está lá Sempre respondendo As aletas do foguete Dá para usar O próprio CD Ou tem que ir Numa loja Que tem um material CD Dá para usar O próprio CD Dá para usar O próprio CD Então quando a gente Pensa em fazer aleta Eu não vou mostrar aqui Eu estou na oficina Que eu fazia foguete Mas você pode recortar Qualquer coisa Qualquer material Qualquer pote Para fazer o foguete Então O corpo do foguete Tem que ser de garrafa pet Para o nível 3 E para o nível 4 Mas as aletas Você pode pegar Partes assim de coisas Então O nosso foguete Quebrou o recorde A aleta era de capa de CD Então a gente pegava Assim Eu não sei A capa de CD Era a capa do CD Então Onde vinha o CD Eu não sei se Todo mundo ainda tem guardado Mas aqui em casa A minha família Tinha vários CDs guardados Eu peguei alguns E a gente cortava Em cortadora laser Isso é bem comum Isso tem em Fab Labs Não são todas cidades que tem Mas é algo que está Se popularizando bastante Mas se não tiver um Fab Lab Para cortar aleta Você pode utilizar Por exemplo O pote de sorvete Que é algo que Parece Que não vai ser tão bom assim Mas funciona muito bem Que é um material Que funciona bem legal Para as aletas Do foguete Que são as asas Inclusive você comentou isso Alunos do medalhei Tem alguns aqui Tem alguns aqui participando E qualquer dúvida Que vocês tiverem Lançamento de foguete É só mandar isso Algo que a gente consegue Justamente Para quem faz parte Do medalhei De dar um suporte Ali de 24 horas O que mandar A gente ajuda E consegue estar desenvolvendo O projeto junto Mas é bom Que vocês mandem Para quem é do medalhei Agora uma mensagem direta Para eles É bom que vocês mandem No grupo do telegram Do medalhei Porque a gente vê mais lá Em outros lugares É um pouco mais difícil Porque tem muito mais mensagem Tipo assim Por exemplo Mandar aqui no direct No instagram Tem um monte de mensagem De um monte de gente Que manda todo dia Então fica perdido Mandando lá A gente sabe que é vocês Então a gente consegue responder lá Certo? Bem Quer falar mais uma coisa? Pode falar Duas perguntinhas Então mais técnicas Sobre a MobFog Só para finalizar Então o raciocínio Da MobFog O Rua perguntou Se a equipe Tem que ser da mesma escola E necessariamente Não precisam ser alunos Da mesma escola Mas eles precisam Estar inscritos Na mesma escola Então talvez Se você tiver um amigo Que é de outra escola Mas ele topa Representar a sua escola Se o seu professor Se inscrever Inscrever ele Dá para participar Vai ser algo Que vai ficar Um pouco mais difícil Para o professor Mas se ele topar E se ele estiver Bem animado Foi o meu caso O meu professor Abraçou o projeto E lançava foguete Com a gente Aí pode ficar Pode ser um pouco Mais fácil Também perguntaram Sobre os foguetes virtuais A gente falou Que esse ano Dá para terminar Com três medalhas No pescoço Que é da OBA MobFog virtual E MobFog real A gente está falando Para o pessoal Participar da MobFog real Porque ela vai classificar Para a jornada De foguetes Que é a etapa nacional Lá no Rio de Janeiro Um evento incrível Que vale muito a pena Participar Mas também tem a MobFog virtual Que é você construir Um foguete no computador E a Marial Falou que tem dúvidas Sobre a altura do foguete O apogeu dele A distância máxima Que ele vai voar O que Qual a distância Para conseguir uma medalha Isso a gente não sabe ainda Porque como eu falei As medalhas já são definidas Então para a MobFog São 15 mil medalhas Eu não tenho de cor Exatamente Então os 15 mil melhores foguetes Serão os que vão receber medalha E aí depende muito Talvez alguma As pessoas lancem os foguetes Muito acima Ou talvez nem tanto Isso vai depender aí Do E também como é o primeiro ano Da MobFog virtual Não tem como ter muita ideia Isso A Ana Gerbaz Falou o seguinte Ela lembrou da primeira live Em que você Que você comentou Com o cara Tudo Sobre ter que era tipo Isso aqui é muito importante Principalmente agora Porque pô Que nem um O Henrique tem uma boa história Com o foguete Mas por exemplo Para você construir foguete Dependendo do material Que você vai precisar Dependendo do corte Alguma coisa assim Alguém pode falar Na mensagem talvez Tenha um fabelado Por exemplo Mas mais em capital Que tem Mas a mensagem tem Por exemplo Isso que a pessoa Fica com vergonha de ir lá Para pedir Pô Se você nunca for Se você nunca tiver A cara de pau De ir lá pedir Para tentar usar Tentar conversar Assim Só lembrando por exemplo O Dudu até falou Na primeira live Eu consegui Eu antes de conseguir A bolsa no colégio particular Que eu consegui E acabei indo No meu terceiro No ensino médio Eu tentei em dois colégios Inclusive no colégio Que o Henrique estudava A gente nem se conhecia Na época Por coincidência A gente ia se conhecer Na época Não conhecia Acabamos se conhecendo Acabamos se conhecendo Depois Mas Eu tentei em dois colégios E nos dois Eu não consegui Por exemplo Então assim Eu tive que continuar Tentando Eu fui a cara de pau Mas eu fui lá E mandei mensagem Para eles Então assim Pegando a parte da OU Pegando a parte De qualquer Olimpíada Você tem que ter Você tem que ter um pouco Mais disso mesmo Porque assim Isso pode te ajudar Bastante Entendeu E sim E até seguindo o início Isso da cara de pau A Ludmille falou Que tá Deixa eu ver as palavras As que ela usou Ter uma conquista Então quem Eu começo Tem muita pergunta Eu vou pausar um pouquinho Depois a gente Falta com as perguntas Seguinte Dúvidas Vamos lá Agora finalizando Essa primeira parte A gente tem mais coisa Para falar Não vai embora não Certo? Quem foi embora Vai perder coisa interessante Interessante de verdade Para começar Ah, eu tenho dúvida Sobre o funcionamento Da OU Certinho Pô Basicamente Entra no nosso site Omepleiros.com Entra na OU Lá tem informação detalhada Entra na Mófota Tem informação detalhada Mas não só Fiquei com dúvida ainda Entra no site da OU Ah, fiquei com dúvida ainda Onde está entrando Você está entrando no site da OU A gente já fez duas lives Com a OU As duas estão no nosso YouTube Inclusive a última Foi anteontem Em que o canal Que é o diretor Coordenador da OU Até comentou Sobre a Mófota Online Então, ah Eu tenho dúvida específica Sobre a Mófota Online O canal falou muito Sobre a Mófota Online Na live que a gente fez E está no nosso canal No YouTube, certo? Bem Esse é o primeiro aviso Agora o segundo aviso Você quer falar mais alguma coisa Antes de ir para a parte Não, não, não Pode ir Beleza Para quem ficou até agora Agora vem a surpresa Para quem foi embora Perdeu, infelizmente Seguinte, ó Para quem é um pouco mais Das antigas Deixa eu me encaixar aqui Melhor Pronto Para quem é um pouco mais Das antigas aqui Sabe que a gente Tem o meio da lei Que é o nosso treinamento Online Para a Unidade de Científicos E a gente geralmente Abre as vagas Para o meio da lei Apenas a cada dois Dois meses em média Certo? Então a gente abriu A gente abriu em abril Abriu em abril Interessante, né? A gente abriu em abril Depois abriu em junho Se não estou enganado Depois só em agosto E agora a gente está abriu em outubro Então essa é a quarta vez Que a gente está abrindo A gente abre só A cada dois meses E geralmente fica Uma semana aberta Depois só daqui dois meses E hoje Aproveitando agora Essa live A gente aproveitou Para falar dessa live E tem mais coisas Que eu vou falar Ainda sobre o pessoal Que não é ainda medalha Então fica aqui Senão você vai perder mesmo Quem foi embora vai perder Ou a gente está aproveitando Para abrir as inscrições Do meio da lei A gente vai explicar com calma Fica aí Até porque tem bastante Coisas para falar E no final A gente vai falar mais coisas Que quem perder Vai ficar triste depois Mas Henrique Você quer começar falando Você quer começar falando um pouco Sobre a parte da oba E mofoga e o meio da lei E para começar Até antes na verdade Para começar O que tem de especial lá Além do que o pessoal Já consegue de forma gratuita Na internet E como que a pessoa Pode complementar os dois Fala aí Então pessoal Até para quem não conhece Exatamente O medalha é o nosso curso Preparatório para as Olimpíadas Então a gente tem uma missão Muito clara aqui Com a BMP Que é mostrar para as pessoas A importância das Olimpíadas Eu e o Renan Tivemos nossas vidas Completamente transformadas Por causa dessas competições E a gente sabe Que quanto mais pessoas conhecerem Quanto mais escolas participarem Isso vai ser melhor para todo mundo Então a nossa missão aqui Com a BMP A gente sempre vai estar Divulgando material gratuito Mostrando para vocês Como participar Conhecendo novas Olimpíadas E é por isso que a gente tem O site Obmperos.com lá Que é o maior catálogo De Olimpíadas do Brasil Agora o medalha A nossa ideia é poder trazer o material É poder trazer o material de maior qualidade possível Então trazer materiais realmente exclusivos E por causa disso Ter um custo para participar da nossa comunidade Assistir as aulas Para justamente poder fazer coisas Como por exemplo Os professores que estão participando da plataforma Então o Dudu Que teve live com a gente Ele dá aula no medalhei É um professor formado na USP Que trabalha com Olimpíada há muito tempo As melhores aulas que eu já assisti Foram ele que deu E ele está podendo dar aula no medalhei Para a gente Justamente por esse apoio Que a gente está conseguindo conseguir Conseguindo conseguir é bom Mas justamente por ter um custo A gente consegue trazer a maior qualidade possível Só que a nossa missão com o BMP É divulgar A missão com o medalhei É trazer a melhor preparação possível Então quando a gente fala sobre OBA e Mobfog Eu tenho dado as aulas da OBA e da Mobfog E o Dudu tem dado aulas de física básica Então as aulas de física básica É justamente para quem não viu física ainda Então se você não sabe exatamente O que são as leis de Newton Cinemática Você vai poder aprender tudo isso no medalhei As aulas da OBA São essas aulas que eu comentei com vocês Então matemática, gráficos e interpretação Características Órbitas, dinâmica Tudo isso terão aulas exclusivas Com listas de exercício Então você pode assistir a aula E depois vai ter uma lista de exercício Para você fazer Quando a gente fala sobre Mobfog Aí é um dos maiores diferenciais Porque a minha equipe Quebrou o recorde brasileiro Então a gente pode ensinar Como fazer o melhor foguete do Brasil E lá a gente está passando toda a base Uma base teórica Que é muito difícil de encontrar São materiais que não tem ainda na internet Disponíveis para Mobfog E todos os alunos estão aprendendo lá Coisa sobre centro de gravidade e pressão Em foguetes de garrafa PET Que não é algo que você encontra Como construir o foguete de fato Inclusive o medalhando com chave de ouro Que foi essas lives aqui Que a gente está fazendo Estão tendo uma série especial também Para o medalhei A gente acabou tendo alguns problemas Imprevistos aconteceram Que o local de lançamento do foguete Acabou A gente não conseguiu ir Mas em breve Nos próximos dias Já serão lançados esses vídeos A gente já conseguiu resolver esse problema Então até a OBA Terá todo o material possível Toda a base necessária Para conseguir um bom resultado Na OBA e na Mobfog Então eu acho que É isso assim Quando eu falo sobre esses cursos É uma preparação Para quem não conhece A Indolimpíada Até pensar em quebrar Um recorde brasileiro Pensar em ir para uma internacional Então tem toda a base necessária Lá dentro do medalhei Deixa eu até complementar Com uma coisa bem importante De ser dita Vamos lá Para começar É até meio estranho A gente falar isso Mas é porque a gente quer ser O mais transparente possível Com vocês Então é o seguinte Pessoal Para começar Eu preciso realmente Me inscrever no medalhei Para conseguir alguma coisa nova Vamos ser bem sinceros Não Por quê? Porque a gente mesmo Não resolve o medalhei Para quem não tinha medalhei na época Agora O que a gente vai entregar A mais para te ajudar Para começar Até antes disso Na verdade Faz conto que Eu sei que deve ter gente aqui Por exemplo Que não deve ter Por mais seja barato Depois a gente vai falar valor Deve ter gente aqui Que não tem condição De ele pagar Para vocês Nenhum problema Tudo que a gente passou Até agora De prova anterior Se você curte de feedback A live vai ficar gravada Você pode assistir depois Tipo assim Você pega tudo isso Você vai conseguir muito bem O diferencial Aqui para começar Para quem for fazer Mobfog O Henrique é um recordista Na Mobfog Lá Ele está ensinando Como é que você monta E uma coisa O Henrique vai concordar bastante Assim Quando você não tem Nenhuma experiência Em alguma olimpíada Tipo assim E nem Ninguém em volta De você tem É muito mais complicado A partir do momento Que você já pega Alguém Que já passou por isso Você consegue Vamos dizer assim Dar algumas orientações Que vão te Encurtar muito tempo Porque Pô Vai ter muita coisa Que você não vai precisar errar Facilita muito Em questão da Oba Então por exemplo Voltando Agora voltando para a Oba Depois vamos focar Eu vou deixar Nessa parte Mas Oba por exemplo Prova anterior Você consegue Tem até resolução De algumas questões Na Oba Lá no canal Da própria Oba Então você consegue Fazer isso sozinho Agora no meio da lei Tem as aulas Que o próprio Henrique Está dando Dos assuntos que mais caem Também tem A resolução das questões Que vão lançar em breve Ah também tem na Oba Sim Só que aqui A gente vai trazer Até mais alguns anos Que a Oba não colocou Por exemplo E Além disso Que eu acho que seja Até o principal Que a gente tem O grupo no Telegram Que o pessoal Está até começando A interagir mais agora Por causa da Mofog Que estava até quieto Pessoal E lá você tem acesso Direto a mim E ao Henrique Por exemplo Então vocês podem Conversar com a gente lá Tem muita gente Que está pedindo ajuda Para o Henrique Em relação a Mofog Por exemplo Então assim Você consegue conversar Com a gente direto Além das próprias aulas Mas tem mais coisa ainda Mas sobre isso Você quer falar uma coisa Henrique? Acho que sim É bem importante Eu acho que o principal Até um ponto interessante Pessoal Quem participar Do medalha agora O acesso é de um ano Então você vai poder Se preparar para a Oba De agora E muito provavelmente A Oba do ano que vem também Então já são duas competições Que você vai participar Mas eu acho que Acima dessa preparação Algo que a gente está tentando Construir cada vez mais agora E para o ano que vem A gente vai vir com tudo nisso Que é justamente Criar uma comunidade Criar ali realmente Um curso de preparação De Olimpíadas Que vocês sintam Que vocês fazem parte Então por exemplo Existem colégios Super tradicionais do Brasil Pessoal lá do Ceará O estado de São Paulo Tem alguns colégios Gigantes de Olimpíada E o pessoal Quando vai nas seletivas Quando participam Das grandes competições Chegam lá com as camisetas De Olimpíada Isso é algo que As pessoas quando olham Querem participar daquilo E a gente está criando isso Online Fazendo uma comunidade online O primeiro curso Completo aí De preparação De Olimpíadas E a gente tem falado Bastante sobre isso Como por exemplo Quando o pessoal For para a jornada De foguetes Chegar com a camiseta Do medalhei Então a possibilidade De você fazer parte Desse grupo de Olimpíadas E ter pessoas ali Com o mesmo objetivo Querem chegar no mesmo lugar Eu acho que isso É uma das coisas principais Que está cada vez Ficando A cada mês que passa A cada mês que abre A gente está criando Mais esse senso De comunidade Dentro do medalhei Isso Mas a informação importante Que assim Para começar Quem tem no medalhei Ah eu vou me preparar Só para a OBA E para a Mofog Não Com apenas uma assinatura Isso a gente fez propósito A gente poderia muito bem Vender curso separado A gente poderia vender Um curso para a Omed Poderia vender um curso Para a OBA Poderia vender um curso Para a Mofog A pessoa está levando tudo Sem nem pagar nada mais Então assim Depois que você compra Você vai ficar o ano inteiro O ano inteiro Que você deve ser assinante Recebendo tudo Que a gente coloca de novo Atualmente Tem um curso O UBMEP Tem um curso de OBA Curso de Mofog Curso de Física Básica Curso de Matemática Básica Tem a Metabilidade Olímpica O que é a Metabilidade Olímpica? É o Clube C39 Que a gente teve lá Em julho e agosto Que está tudo gravado lá A Semana do Zero Ouro Está tudo gravado lá O desafio medalha Está tudo gravado lá Então assim Às vezes a gente está Começando a colocar simulados Simulados estarão Um pouco mais complicados Mas assim que Começar a desenrolar A gente vai começar A colocar simulados Além do próprio acesso Que você tem A mim e o Henrique Grupo do Telegram É exclusivo E até tem mais coisas Tem o Planner de Escurso também Tem o pessoal Que gosta muito de usar o Planner Que é basicamente Para você conseguir Se organizar todo dia Tem a comunidade De um Rabitica Que o pessoal gosta De usar bastante Tem muita gente usando lá O pessoal está louco No Rabitica Eles gostaram muito Daquele aplicativo E que todo mundo O meio da lei Estava junto Então assim É bastante realmente Muita coisa Que a gente conseguiu colocar E por um preço Que assim É realmente muito baixo Só para você ter uma ideia A gente gosta bastante De comparar essas coisas Qual que é o preço Para começar Bem Você paga a anuidade Ou seja Você paga para ter acesso Durante um ano inteiro A anuidade Custa R$277 Mas você pode parcelar Em até 12 vezes De R$26,99 R$27 vamos redundar R$27 O Henrique gosta muito No McDonald's Ele até foi Até foi dia Dizia atrás Eu exponho você Você fica mandando A foto do McDonald's Para mim Eu não tenho McDonald's Na minha cidade Você fica mandando A foto para mim E um combo Do McDonald's Por exemplo Custa praticamente Isso Então até mais Um combo A aula com o professor Eu já dei aula de matemática Por exemplo A aula particular de matemática E eu cobrava R$30 a hora Então assim É basicamente O preço que você pagou Um mês do medalha Para você ter acesso A tudo que a gente tem lá E você pagava só uma hora De aula comigo E muita gente pagava Recebia muito dinheiro Só uma aula particular Mas não só Uma aula com um professor De olimpíadas Daqueles lá Famosos De colégios grandes É bem caro Bem, bem caro Então assim Tudo que a gente está disponibilizando A gente está colocando Tudo isso Para um preço realmente Muito acessível Que é menos que um real por dia É R$27 por mês Ou se eu pagar a vista Sai até mais barato E para tudo isso E até para melhorar a situação ainda Alguém pode estar se perguntando Renan, mas E se eu entrar e eu não gostar Você tem 30 dias de garantia Você pode entrar hoje No meio da lei, por exemplo Você pode usar por 30 dias E no 30º dia Você pode pedir cancelamento Porque eu não gostei A gente devolve todo o seu dinheiro Você tem 30 dias para usar Então assim Você pode estudar para a OVA Fazer o foguete da Mobfog E depois da Olimpíada Pedir o dinheiro de volta Vai incentivar isso não O que é isso Mas o pessoal vai passar Para a jornada de foguetes Vai passar para a seletiva Da Internacional Aí vai querer continuar Não tem Não, só você ter medo Enquanto a gente quer ajudar vocês Se a gente fosse aquele pessoal lá Isso aqui é de gente Nunca falar isso Porque o pessoal Pior que é verdade O pessoal pode assinar Pode usar até a OVA Cancelar E o Zul Estudou para a OVA Mas esquece A gente nunca falou isso não A gente nunca falou isso não E basicamente é isso E geralmente a gente abre só por uma semana Então a gente está abrindo hoje O link já está na nossa view Você pode assinar hoje Você pode entrar lá E a gente abre a cada dois meses E talvez dessa vez A gente vai abrir o jogo só em dezembro ou janeiro Então vai demorar mais ainda E vai ficar aberto só por uma semana Então você tem de hoje Domingo Hoje é domingo, né? Tô doido Domingo Domingo De hoje é domingo Vamos ver se aí quando é segunda De hoje é domingo Até sábado Para você assinar Sábado a gente vai ter uma live especial lá no YouTube Que vai ser quando a gente vai encerrar Sábado então é o último dia Ah, eu quero domingo que vem Acabou Domingo que vem você não entra mais Domingo que vem acabou, tá? Tá, acho que falei bastante coisa Você quer falar alguma coisa? Eu vou mostrar rapidinho Pra pessoal aqui como é que funciona Eu vou abrir pra pergunta Mas você quer falar alguma coisa, Henrique? Acho que é isso Medalhei.com Medalhei.com Bem facinho, rápido Vocês conseguem ver lá o site E é o que a gente falou Fazer parte dessa comunidade Fazer parte do Poder estar junto dessas pessoas Com o mesmo objetivo Isso, esse aqui é o site mostrando pra vocês Logo na abertura do site Tem um videozinho do Henrique aqui mostrando Pra que esse vídeo aqui? Alguém pode falar Ah, meu pai não quer Meu pai acha que a Olimpíada não tem nada a ver Então mostra esse vídeo pra ele Que ele vai gostar Ele vai entender como é que funciona A Olimpíada científica Aqui, ó Depois vocês entram pra dar uma olhada Vai dar uma explicação certinho Aqui são os cursos que a gente tem Matemática, por exemplo Vai ter 35 Matemática básica, no caso 35 aulas que pega desde a edição Sim, tem uma aula desde a edição Ah, Renan, é a edição? Sim, aí começa a edição Até acabar o módulo Vai ter 35 aulas Já tem 13 lá Depois vocês vêm aqui certinho Tem tudo certinho E aqui, tudo explicado Aí depois você clica Ixi, Henrique, olha aqui, ó Minha estrutura de registro Tem que comer mais aqui, ó Ao vivo, ao vivo, ó Eita Eu não sei se é só comigo Mas aí deu nada Eu vou mostrar por dentro Como é que tá hoje Ó, o que que já tem hoje lá disponível Deixa eu mostrar aqui, ó Ó, o que que tem hoje disponível já Vou descer aqui Essas aqui são as últimas aulas, tá? Tem uma aula de introdução Tem uma explicaçãozinha De como funciona cada parte do curso Aí aqui, ó Tem um Planner Ah, como é que eu uso o Planner? Tô explicado aqui Tem um vídeo explicando o Planner E aqui tem alguns arquivos Tipo, por exemplo Teve uma vez que a gente fez Acho que foi em agosto Que a gente fez aquele checklist Medialista, né? Que a gente deixou de gratuito Só por duas horas Tá aqui também O Abitica Pra quem quiser usar Que o pessoal tá gostando bastante Aí vem aqui O Map de introdução ao curso Map de matemática básica Aulas na primeira fase Ah, por que não tem a primeira fase? Porque eu tô terminando o curso De matemática básica primeiro Depois eu vim a primeira fase Aí depois eu vim a segunda fase Simulado Aí tem resolução de questões A gente tem algumas aqui Tem algumas no YouTube Depois a gente vai juntar tudo Resolução em segunda fase Depois que acabar as primeiras Aí tem, ó As aulas antigas Teve muita aula Um pouco mais longa Antes de mudar o formato Tá tudo disponível aqui Curso de visca básica Pra OBA Pra Mofogue Tá aqui Curso de OBA Tá aqui também Do Henrique Aí lá embaixo Tem o curso da Mofogue Cadê Mofogue? Mofogue tá aqui, ó Aí Tem o Tem o do Zero a Oro Tá disponível aqui Pra vocês assistirem Tem o desafio Medialista Tá disponível aqui Tem o Clube C3-9 Tem 21 aulas aqui E tem um bônus aqui também E tudo isso É pra aquele valor Que a gente falou Que é menos que um real Por dia Ou até menos que um combo Do McDonald's por mês Que o Henrique gosta bastante Inclusive Daqui a pouco Começam as propagandas Do Henrique Comendo McDonald's Por aí Se preparem, tá? Então Vocês vão ver a propaganda Do Henrique Comendo McDonald's Então eu acho que Assim pessoal Vocês assinarem agora Medalhei.com Vocês terão acesso a um ano Tem 30 dias de garantia Se vocês não gostarem Se não acharem que Era o que tava esperando Dá pra pedir Dá pra fazer a prova da OBA Fazer um foguete Pedir o reembolso Mas eu tenho certeza Que vocês vão querer Fazer mais foguete Querer participar Mais vezes da OBA E é sempre A oferta crescente ali De você assina hoje Amanhã Daqui a um mês Daqui a dois meses Daqui a três meses Vocês estarão recebendo Mais conteúdos E vindo mais professores Uma plataforma nova E várias coisas Que a gente vai adicionar Com o passar do tempo Tudo que a gente colocar Durante esse ano Que se ficar Você vai receber Você não paga nada mais, tá? Se a gente não colocar Uns 10 cursos lá Mais Depois que acabou esses Pô, você vai pagar mais nada Mas Então assim É praticamente isso Vocês têm alguma pergunta sobre Pra quem já quiser Ver lá Se vai querer comprar ou não O link Tá na Bill Tá só aí Só sair da live Entra lá no No link da Bill E lembrando que você tem Só uma semana Pra comprar Ah, domingo que vem Eu vou poder comprar Ah, não domingo que vem Não, domingo que vem Acabou Aí depois só Em dezembro Depois você não pode Vem reclamar com a gente não Porque a gente não abre Quem vem no chat Tem muita gente que vem no chat E depois fala Você abre pra gente? Não abre, tá? Então aproveita Senão a gente não vai abrir De novo não Quem assinar Quem assinar hoje Vai ter o curso Até outubro De 2021 A Camila até perguntou Pretendem oferecer Preparação pra OBF A gente não vai garantir nada Porque Não dá pra garantir Esses cursos Tem que ter uma preparação Tem que ver Quem vai fazer exatamente Mas nós já temos A aula de física básica E o que a gente garante É assim Ano que vem A gente pretende sim Adicionar novos cursos E a OBF É uma das Olimpíadas Que a gente pensa Mas a gente já está colocando Alguns materiais de física A gente não garante ainda Mas com certeza terão novos cursos Nesse um ano Que o pessoal se inscrever Inclusive até falar já Não sei se tem mais alguma coisa Renan Mas amanhã A gente fez aí Todos esses dias de live Live às sete horas Das sete às oito Mostramos pra vocês A importância de participar da OBA Dicas de como participar Recomendo que quem não viu tudo Entra no nosso YouTube OABMPs ou medalhei Pesquisa lá que acha E dê uma olhadinha Nas outras lives Que tem muito conteúdo interessante Recomendo todo mundo Participar da OBA E amanhã Vai ter um último conteúdo Dessa série Medalhando com Chave de Ouro Às sete horas também Só que dessa vez No YouTube Então Às sete horas É só entrar lá Deixa eu aproveitar o seguinte Pra quem perdeu Essa semana de live Por exemplo As lives estão ficando Todas no YouTube Então já tem três aqui Essa que vai tamanha aqui Desse passinho aqui E Eu quero ver Como é que são as aulas de vocês Tem algum monte de aula Aqui no canal já Se você for descer aqui Vai ter Deixa eu descer aqui Tem aula pra canguru Tem aula pra canguru Tem uma playlist de aula Pra canguru aqui Um monte de aula pra canguru Tem aula pra o MAP Que tá adicionando Tem algumas outras aulas Essa aqui foi por exemplo Não tem no curso Por exemplo São algumas lives especiais Que a gente fez Só que E o Clube 139 Em breve Quando o Clube Cliquei errado Calma aí Calma aí Que eu não tô olhando pra tela Calma aí Quando a gente voltar Inclusive com o Clube 139 Por exemplo aqui A gravação fica lá Esses três vídeos aqui De zoom de livro Esses livros aqui Deixa eu até mostrar aqui Tirou hoje em casa Esses aqui por exemplo São livros muito bons Que Ajudam basicamente A se ajustar melhor O professor Pian É um professor muito famoso Maravilhoso esse professor Ele Infelizmente já faleceu Mas Ele é muito muito bom E esses zoomos aqui Que vai ter Que é basicamente Livro aqui Depois que For online Vai ficar só Pro meio da lei Não vai ficar ali No canal Então É isso aí Se quem tiver alguma dúvida Fala Aproveita aí pra falar Agora é a hora Senão a gente encerra a live E É isso aí Deixa eu ver se tem dúvida aqui Vamos aproveitar aqui Deixa eu ver O Thiago perguntando aqui Eu vou continuar No oitavo ano que vem Poderia ir pra seletiva da OBA A seletiva é só A partir do nono Continuar no oitavo Sim A partir do nono Existem inclusive Cotas pro pessoal do nono Pra facilitar A participação E daí a partir do nono Se você tira Acima de nove Você pode participar Da seletiva E pro pessoal Do ensino médio Acima de sete O altura do maior prédio No Brasil É do 336 Henrique Então tu passou 130 metros Cara Exato O prédio Eu moro em Fortaleza Durante um tempo O prédio que eu morava Era de 70 metros E tipo Eu já tinha falto pra caramba Quando tinha Hava no último metro Eu não consigo imaginar Na minha cabeça Quanto que 363 Porque É tipo É cinco vezes maior Que o prédio que eu morava É tipo um prédio Sem andares Tipo É muito alto Eu não consigo nem ter noção disso É beleza Quer aprender a fazer esse foguete Medalhei.com É Aí Renan Calma aí A MobFog é separada da UBA Posso responder? Então Quem organiza a MobFog É a UBA São competições diferentes A UBA É a Olimpíada Brasileira De Astronomia Então é uma prova Com dez questões Que você resolve ali E concorre a uma medalha Fase única E a MobFog É uma competição Completamente prática Que você desenvolve O seu foguete E quanto maior For a distância Que você lançou Mais chances Você tem de conseguir Uma medalha Só que Por que a gente coloca As duas juntas? Porque quem organiza A MobFog É a UBA Então Você faz a inscrição Para a UBA E você já está Inscrita automaticamente Para a MobFog Então aí A gente acaba colocando As duas juntas Mesmo elas sendo bem diferentes É até comum Quem participa de uma Se sentir incentivado A participar da outra Perguntar da apogeu De novo Cara Desde aquela live O pessoal pergunta Tá doido Pessoal Ninguém sabe Em relação ao apogeu Da MobFog Online Não tem apogeu Para garantir Depende da nota Pessoal Ninguém sabe Nem apogeu médio Nem apogeu máximo Não tem Ninguém sabe apogeu A apogeu máximo No caso Não tem Você pode ir melhorando Sempre seu foguete Mas a medalha A gente ainda não sabe Deixa eu ver Se tem mais pergunta Aqui A gente respondeu Pergunta dele já Ele pediu Para responder Pergunta Respondeu já Espera aí Deixa eu ver se tem mais Dá uma dica Para a OBA Aqui Uma forma de ir Para a MobFog É ser medalhista Na OBA Sempre me confundo Não As inscrições Das duas Você faz Inclusive Não tem custo Para a sua escola É só você se inscrever Para a OBA Você já está inscrita Para a MobFog E são competições Diferentes Você participa De cada uma Se você quiser Ainda dá para se inscrever Na MobFog Sim Na OBA Na MobFog A inscrição está aberta Até dia 5 de novembro Então tem até bastante tempo Para convencer A sua escola a participar E lembrando que vai ter Um vídeo Que a gente vai soltar Explicando como é Que se inscreve na OBA Para você mandar Para o seu professor Inclusive E falar Olha aqui a OBA Vai ficar mais fácil Perfeito Aí uma pessoa Que o Lucas perguntou Você vai deixar gravado Vai ficar no Youtube Como a gente falou A Milena A jornada espacial É somente para o ensino médio? Sim Só para o pessoal Do ensino médio E até bem legal Já ir se preparando Para ter as três chances Focar bastante Nas questões de astronautica Porque é uma experiência Sensacional Você conhecer Eu participei Eu tenho até uma história Engraçada com isso Que eu queria participar Um ano Juntei dinheiro para isso Aí recorrigiram a minha prova Que o pessoal recorrije Lá Eles não entenderam Uma resolução minha E eu acabei sendo convidado Na realidade No terceiro ano Do ensino médio Por causa do recorde Da MobFog Então eu fui convidado Lancei o foguete recordista Lá para o pessoal Da jornada espacial E é sensacional Você conhece Os lugares onde são produzidos Os foguetes brasileiros Os satélites brasileiros Conhece A gente teve palestra Com um cientista da NASA Então é um evento Que vale muito a pena Participar Ok Dá para criar um foguete Que plana o ar Espera Tá Vou responder Essa pergunta é bem interessante Inclusive Eu já Eu tinha Algumas ideias De por exemplo Tentar fazer um foguete Meio que um avião Assim com asas Para ele planar mais E isso nunca deu certo Se você aumentava muito a asa Na mesma hora Que o foguete saia Assim Ele fazia até um barulho Bem alto Por ter muita resistência Do ar Assim Ele freava na hora E logo caia no chão Só que qual é o ponto? Provavelmente a forma que você fez Não foi tão aerodinâmica O problema é o ângulo É o ângulo de ataque Que ele sai Com a velocidade Que freia muito rápido O foguete Então não adianta você Querer fazer Umas asas grandes Assim Agora Um ponto bem interessante Isso é uma das Nossas melhores aulas Lá do Medalhei Da MobFog É a aula sobre Centro de gravidade E centro de pressão Que são dois pontos Do foguete Que você equilibrando Esses pontos Você consegue Com que o foguete Tenha uma trajetória estável E chega um ponto ali Que variando Uma distância bem específica Entre esses dois pontos Faz com que o foguete Fique mais tempo Planando no ar Então Não é tão influenciado Assim pelas aletas Pelo formato delas Fazer o maleto Um pouquinho maior Pode até ajudar Sim Mas na maioria das vezes Vai até atrapalhar Mas o ponto Para fazer um foguete Planar Não é por muito tempo Que ele vai planar Mas para fazer o foguete Planar É a relação do peso Então Você variar o peso Do bico Vai fazer o foguete Planar por mais tempo O JVFS Ele perguntou Se dá uma dica Para achar um bom lugar Para lançar um foguete A gente chegou até A falar disso Na live com o canal Geralmente Zona rural Que você vai achar melhor Vai ter procurado Não tem muito o que fazer Sim É a realidade É que são um dos pontos Mais difíceis Para quem quer fazer Muito teste Eu inclusive Passei o primeiro ano Do ensino médio Sem conseguir achar Um bom lugar O que eu recomendo Mesmo É até você abrir o mapa O Google Maps Da sua cidade E começar a dar uma procurada Não é fácil Achar um lugar A gente teve a sorte Aqui na minha cidade Tem um parque tecnológico Que tinha um espaço De 350 metros livre Mas não é fácil mesmo Porque essa distância É bem grande Achar um espaço livre Não é fácil E nunca lancem foguetes Mirando para as pessoas 350 não é suficiente Para o seu foguete É exato A gente perdia o foguete Sempre Mas É realmente difícil Achar um local E o que eu recomendo É o seguinte Vocês podem fazer testes Como por exemplo Com menos pressão Em algum campo de futebol Assim um campo de futebol Normalmente tem uns 150 metros Mas dá uma procurada Aos arredores da sua cidade Alguns locais Assim E sejam principalmente Cara de pau De quando achar um lugar A gente achou O parque tecnológico Aqui da minha cidade De ligar no lugar Bater na porta E falar Viu Explica o projeto Saibam vender o projeto Falar A gente vai estar participando Da Mob Fog Que é uma das maiores É a maior competição De foguetes do Brasil E se poderia testar Fechar algum patrocínio Ou algo assim Mas é uma busca difícil O primeiro ano Do ensino médio A gente lançava Em uma área Aqui da minha cidade Que estava em construção Ainda E tinha um espaço Livre Bem grande Só que depois As obras terminaram E virou um lugar Que passavam pessoas Aí sim A gente acabou achando O parque tecnológico Mas é algo Que realmente Vai ser difícil No começo De encontrar Recomendo mesmo Pega o Google Maps E tenta achar Alguns lugares livres Assim E daí vai atrás Saber o que é esse lugar Chama E tenta fechar Alguma parceria Para poder lançar lá Se você for A cidade pequena É melhor ainda Porque a cidade pequena Vai ter mais pontos Que para mim A cidade é um ovinho Tipo se eu sair Se eu andar 10 minutos Por uma direção Eu já tenho Mato já Aí eu faço Eu queria até saber Como o pessoal De SP Capital Faz para lançar Os foguetes lá Eu queria conversar Com o pessoal Das escolas lá Que eu não faço ideia Boa pergunta Seguinte pessoal Então Pode só mais um Então Para a gente poder encerrar Fala aí Catarina perguntou Posso participar Da UBA Da Mobfog Com outra escola Você pode Mas é o que a gente falou Aí você vai representar Outra escola Ou o seu professor O professor da outra escola Tem que te inscrever E você vai representar Pela outra escola Aí se tu ganhar A escola que você estuda Não vai ser premiada não Tá Vai ser a Vai ser a escola Que você pode expor A pessoa vai ficar brava Com o time Mas nem diga Isso não Não vai ficar brava Com o time Mas liga não Se não quiser escrever Também não merece Você ser o primeiro Então Liga não Isso aí Isso aí Beleza Então Pessoal Então recapturando Rapidinho Um minutinho Para a gente poder Encerrar essa live Paramos já as perguntas Estamos aqui Uma hora e meia Acho que é uma hora e meia A live mais longa Que a gente já fez Nessa semana Recapitulando então Depois vocês podem ver Essa gravação Mas Lembre do Medalei Está disponível lá Você pode Entrar no link Da Bill Se você tiver Interesse em Entrar junto com a gente A gente vai ficar Bastante feliz E com certeza Vai te ajudar bastante Então Muito obrigado Para quem ficou Uma hora e meia Deu mais ou menos Metade das pessoas Que ficou até o final Mas 23 pessoas É bastante gente ainda É uma sala de aula inteira Então Muito obrigado Para quem está até aí Para quem está até agora Se Veja se você vai querer Fazer o Medalei ou não Mesmo Lembrando que é pouco tempo Então Se você decidir Vai logo Porque se depois Vai acabar Depois não A gente não vai De novo Se você quer falar Alguma coisa Para a gente Então Eu queria agradecer A presença de todo mundo É sempre um prazer Poder falar aqui com vocês Sobre essas competições Que transformaram a minha vida Transformaram a vida Do Renan E se vocês Tiverem vontade Podem chamar a gente Também aqui no direct Do Instagram Que a gente sempre responde Às vezes demora um pouquinho Que é muita gente Mas O que vocês precisarem A gente está aqui Para ajudar E venham fazer parte Dessa comunidade E estarem juntos Atrás de fazer foguete E conseguir medalha Na OVA Conseguir medalha Na ABMEP E iniciar um projeto De olimpíadas Na cidade Na escola de vocês Isso aí Então assiste As lives antigas Veja o medalha Aproveita Todo o conteúdo Que a gente tem Gratuito também Porque não é só pago Tem gratuito também Mas quem quiser Eu pago Tem mais conteúdo Ainda E amanhã Sete horas Conteúdo No nosso YouTube Ali É verdade Amanhã As lives A live Não vou falar Que é live Porque é surpresa O que a gente vai fazer Sete horas da noite Amanhã Não é no Instagram É no YouTube Então espera a gente Amanhã às sete horas No YouTube Certo Então Muito obrigado Para finalizar Então A Camille falou Vocês me convenceram A participar da MobFog Já valeu completamente a pena Mais uma pessoa Lançando foguete E fico muito feliz Você não irá se arrepender Então essa live Vai estar amanhã Amanhã Fala aí Fala aí Não é justamente A live Vai estar salva amanhã É isso Amanhã Amanhã A live Vai estar salva No YouTube Então Muito obrigado Para todos vocês Mais uma vez E nos vemos Então amanhã Ou nos vemos No meio da lei Para quem não é ainda Beleza Muito obrigado E até mais então Falou Falou Tchau